Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal de orações. Hoje, trazemos uma longa oração à Nossa Senhora dos Milagres, para você acompanhar em vídeo, ou ouvindo enquanto faz os seus afazeres, ou mesmo enquanto adormece. Quem escuta essa oração, tem o seu milagre atendido rapidamente, então, ouça com muita fé em Nossa Senhora, e no poder de Deus, deixe também nos comentários, qual a sua intenção com a oração. Vamos então começar. Ó poderosa e bondosa Nossa Senhora dos Milagres, humildemente nos aproximamos de Ti, neste momento de oração fervorosa. Mãe Celestial, Tu que és o farol de esperança em meio à escuridão, o refúgio seguro nos momentos de tempestade e a consoladora das almas aflitas, escuta a voz de Teus filhos que clamam por Tua intercessão. Sabemos que és capaz de realizar prodígios e milagres em nossas vidas, e por isso depositamos em Ti, toda a nossa confiança. Nossa Senhora dos Milagres, és a estrela radiante que guia nossos passos e nos conduz a Jesus, Teu amado Filho. Com Tua doce intercessão, pedimos que estejas ao nosso lado em cada momento de nossa jornada terrena. Concede-nos a força para superar as provações, a sabedoria para fazer as escolhas corretas e a coragem para enfrentar os desafios que surgirem em nosso caminho. Ó Mãe Terna e Misericordiosa, rogamos por Tua proteção sobre nossas famílias. Cuida dos nossos entes queridos, afasta deles todo o mal, e guia-os no caminho da virtude. Ampara os doentes com Tuas mãos amorosas, trazendo-lhes alívio e cura. Consola os corações partidos, levando-lhes a paz que somente Tu podes conceder. Maria, modelo de fé e obediência, ensina-nos a nos rendermos completamente à vontade de Deus. Que possamos aprender de Ti, a sermos pacientes, humildes e perseverantes em nossa jornada espiritual. Ajuda-nos a compreender que os milagres nem sempre ocorrem como esperamos, mas que a Tua presença constante em nossas vidas nos fortalece e nos conduz à verdadeira felicidade. Nossa Senhora dos Milagres, olha com compaixão para todas as necessidades que trazemos em nossos corações. Conhecendo cada intenção e súplica silenciosa, confiamos que Tua intercessão nos alcançará as graças que mais necessitamos. Tocada por Teu amor maternal, acolhe cada lágrima, cada suspiro e cada anseio profundo que depositamos aos Teus pés. Que Teu manto protetor nos envolva, abrigando-nos das tormentas da vida e nos conduzindo à paz interior. Que a Tua doce presença esteja sempre ao nosso lado, guiando-nos e auxiliando-nos em nossa jornada rumo à santidade. Nossa Senhora dos Milagres, rogai por nós, intercede junto a Teu Filho, Jesus Cristo, por todas as graças que agora colocamos diante de Ti em silêncio. Confiantes em Tua poderosa intercessão, esperamos com fé a manifestação dos milagres que só Tu podes realizar. Agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas e por todos os milagres que já recebemos de Vós. Que nosso louvor e gratidão ecoem eternamente em Teu sagrado nome. Concede-nos a graça de testemunhar Teus milagres em nossa vida cotidiana, para que possamos compartilhar com o mundo o poder do Teu amor e da Tua intercessão. Nossa Senhora dos Milagres, abençoa a Igreja e seus líderes, fortalecendo-os em sua missão de proclamar a boa nova e de conduzir os fiéis no caminho da salvação. Ilumina os corações dos governantes, para que busquem a justiça e a paz em suas decisões, promovendo o bem-estar e a dignidade de todos os cidadãos. Pedimos também pela paz no mundo, especialmente nos lugares atormentados por conflitos e violência. Toca os corações endurecidos, para que se convertam à compaixão e à fraternidade, construindo uma sociedade baseada no respeito mútuo e na reconciliação. Nossa Senhora dos Milagres, reconhecemos a grandeza da Tua bondade e a generosidade dos Teus favores. Fortalece nossa fé, para que possamos confiar plenamente em Teu poder e em Teu amor maternal. Ajuda-nos a perseverar na oração, mesmo quando o caminho parecer difícil, e a confiar que Tu estás sempre ao nosso lado, nos amparando e nos consolando. Nossa Senhora dos Milagres, aceita esta oração como um ato de amor e gratidão. Concede-nos a graça de sermos dignos de receber os milagres que tanto desejamos, conforme a Tua vontade e segundo o plano de Deus para cada um de nós. Que Teu exemplo de humildade, obediência e entrega total a Deus, inspire-nos a vivermos de acordo com a vontade divina, buscando a santidade em todos os momentos de nossa vida. Que Teu amor maternal nos envolva e nos guie em todas as circunstâncias, para que possamos caminhar na luz da fé, na esperança e no amor. Nossa Senhora dos Milagres, cogai por nós, interceda por nós e proteja-nos em todos os momentos de nossa vida. Confiantes em Tua poderosa intercessão, entregamos a Ti, nossas súplicas e necessidades, confiando que serás nosso amparo e auxílio constante. Que todos os louvores sejam dados a Deus, por meio de Tua intercessão, agora e para sempre. Amém. Nossa Senhora dos Milagres, cogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, interceda por nós. São José, Pai Adotivo de Jesus, cogai por nós. Santos e Santas do Céu, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Virgem dos Milagres, venho cheio de confiança a pedir Teu amparo de Mãe e Tua proteção amorosa, Senhora e Rainha da Misericórdia. Como foste protetora nas horas de aflição do povo lusitano, que encontrou em Tua intercessão poderosa o refúgio contra o inimigo, e o remédio de Seus males, rogo-te, me assistas em minhas necessidades e proteja, do trono de Teu poder suplicante, aqueles que imploram Teu singular patrocínio. Revigora minha fé, ó Virgem Fidelíssima, para que a doutrina de Teu Divino Filho ilumine sempre minha vida, e possa com o testemunho de minhas boas obras, fazer triunfar no mundo o reino de Cristo crucificado. Peço-te ainda, que Teu amoroso coração incendeie no meu, a chama do amor fraterno, que me faça ser mais irmão para com meus próximos e semeie o amor e o bem, neste mundo carregado de ódios, males e rancores. Sê sempre minha esperança nas lutas diárias, nas que devo realizar por toda a minha vida, pela senda rumo à pátria do céu, e que por Tua materna proteção, receba o prêmio de minha lealdade de Filho de Deus, na ditosa pátria em que Tu és Rainha e Soberana. Nossa Senhora dos Milagres, rogai por nós. Deus Todo-Poderoso, que na Sua infinita misericórdia por nós, escolhestes Maria entre todas as mulheres para ser a Mãe do Salvador. Ela que pesou na cabeça da serpente, a nova mulher, que nos mostra todos os dias Seu Filho Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. Hoje recorremos a Vós, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, para interceder ao Seu Filho Jesus Cristo, como nas bodas de cana da Galileia, onde Jesus realizou o Seu primeiro milagre. Nós Te pedimos, ó Mãe, em nome de Jesus, para que Seu Filho possa agir com toda força e poder, e concede-nos essa graça que tanto preciso conforme a Sua vontade, para que restabelecido este problema que confiamos a Vós, possamos dar glória a Deus, hoje e sempre. Amém. Nossa Senhora dos Milagres, rogai por nós que recorremos a Vós. Nossa Senhora, concede-me meu milagre que peço com muita fé neste momento. Me ajude a alcançar essa graça, em nome de Seu Filho Jesus. Ó amada e poderosa Mãe, dirijo-me a Ti com um coração cheio de fé e esperança, buscando Tua intercessão em minha vida. Reconheço Tua bondade e poder, sabendo que és capaz de realizar milagres em todas as áreas da minha existência. Nossa Senhora dos Milagres, neste momento de dificuldade, peço-te um milagre urgente em minha vida. Rogo por Tua intercessão para que eu possa experimentar a manifestação do Teu amor e do poder de Deus em minha vida. Nas minhas finanças, ó Mãe Celestial, imploro-te que intervenhas e tragas prosperidade e abundância. Conheces as preocupações e as necessidades financeiras que enfrento. Peço-te que ilumines o meu caminho, abrindo portas de oportunidade e provendo todas as minhas necessidades materiais. Livra-me das dívidas e concede-me a sabedoria para administrar com responsabilidade os recursos que me são confiados. Nossa Senhora dos Milagres, rogo pela Tua intercessão em relação à minha saúde. Concede-me a cura física, emocional e espiritual necessária, para que eu possa desfrutar de uma vida plena e saudável. Peço-te que restaures qualquer doença ou enfermidade que me aflige, trazendo alívio e bem-estar ao meu corpo, mente e espírito. Que eu possa experimentar a Tua presença curadora e a força do Espírito Santo em cada aspecto da minha saúde. Ó Maria, Mãe compassiva, estende Tua proteção sobre mim e livra-me de toda feitiçaria, bruxaria, mal-olhado e influências negativas. Que o Teu manto de luz me envolva, afastando todas as forças do mal e guiando-me para a segurança e a paz. Confio na Tua intercessão para me livrar de todos os laços que me prendem e impedem meu progresso e felicidade. Nossa Senhora dos Milagres, rogo por Tua poderosa intercessão na minha busca por emprego. Concede-me a oportunidade de encontrar um trabalho digno e satisfatório, onde eu possa usar meus talentos e contribuir para o bem comum. Abre as portas do emprego para mim, ó Mãe amorosa, e guia-me para o caminho certo. Ajuda-me a encontrar estabilidade financeira e realização profissional, conforme a vontade de Deus. Além disso, Nossa Senhora dos Milagres, peço a Tua intercessão em todas as áreas da minha vida. Concede-me sabedoria nas decisões que devo tomar, paz nos relacionamentos, força para superar desafios e graça para viver uma vida de virtude e santidade. Que eu possa experimentar a Tua presença constante em todos os aspectos da minha vida. Confio em Teu amor maternal e na Tua poderosa intercessão, ó Nossa Senhora dos Milagres. Peço-te que atendas minhas súplicas, e que por Tua misericórdia, concedas-me os milagres que tanto necessito. Ajuda-me a permanecer confiante e perseverante, sabendo que estás ao meu lado em todos os momentos. Nossa Senhora dos Milagres, agradeço-te, do fundo do meu coração, por Tua intercessão poderosa e amorosa em minha vida. Agradeço-te antecipadamente pelos milagres que sei que realizarás, confiando na Tua misericórdia e no Teu amor incondicional. Nossa Senhora dos Milagres, rogo também por todas as pessoas que estão passando por situações semelhantes às minhas. Peço-te que estendas Tua mão protetora sobre elas, concedendo-lhes a força e a esperança necessárias para enfrentar seus desafios. Que Tua intercessão alcance a todos os que buscam o Teu auxílio, trazendo-lhes consolo, cura e solução para suas necessidades. Ó Maria, Mãe de bondade infinita, peço-te que me ajudes a fortalecer minha fé e confiança em Deus. Ajuda-me a compreender que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está comigo, conduzindo-me e guiando-me segundo Sua vontade amorosa. Nossa Senhora dos Milagres, conceda-me a graça de imitar Tua humildade, Teu amor e Tua obediência a Deus. Que eu possa seguir Teus passos e viver em conformidade com a vontade divina, confiando, que por meio da Tua intercessão, alcançarei os milagres que tanto almejo. Por fim, Nossa Senhora dos Milagres, consagro-me inteiramente a Ti. Aceita minha vida, meus anseios, minhas esperanças e minhas dificuldades. Guia-me sempre para mais perto de Jesus, Teu amado Filho, e ajuda-me a amar e servir a Deus e ao próximo, de todo o coração. Nossa Senhora dos Milagres, rogai por nós, intercedei por nós e protegei-nos em todos os momentos de nossas vidas. Que a Tua bênção materna nos acompanhe e nos fortaleça sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora dos Milagres, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó poderosa e bondosa Nossa Senhora dos Milagres, humildemente nos aproximamos de Ti, neste momento de oração fervorosa. Reconhecemos Tua presença amorosa, e Te imploramos que derrames Tuas bênçãos sobre nós. Mãe Celestial, Tu que és o farol de esperança em meio à escuridão, o refúgio seguro nos momentos de tempestade e a consoladora das almas aflitas, escuta a voz de Teus filhos que clamam por Tua intercessão. Sabemos que és capaz de realizar prodígios e milagres em nossas vidas, e por isso depositamos em Ti, toda a nossa confiança. Nossa Senhora dos Milagres, és a estrela radiante que guia nossos passos e nos conduz a Jesus, Teu amado Filho. Com Tua doce intercessão, pedimos que estejas ao nosso lado em cada momento de nossa jornada terrena. Concede-nos a força para superar as provações, a sabedoria para fazer as escolhas corretas e a coragem para enfrentar os desafios que surgirem em nosso caminho. Ó Mãe interna e misericordiosa, rogamos por Tua proteção sobre nossas famílias. Cuida dos nossos entes queridos, afasta deles todo o mal, e guia-os no caminho da virtude. Ampara os doentes com Tuas mãos amorosas, trazendo-lhes alívio e cura. Consola os corações partidos, levando-lhes a paz que somente Tu podes conceder. Maria, modelo de fé e obediência, ensina-nos a nos rendermos completamente à vontade de Deus. Que possamos aprender de Ti, a sermos pacientes, humildes e perseverantes em nossa jornada espiritual. Ajuda-nos a compreender que os milagres nem sempre ocorrem como esperamos, mas que a Tua presença constante em nossas vidas nos fortalece e nos conduz à verdadeira felicidade. Nossa Senhora dos milagres, olha com compaixão para todas as necessidades que trazemos em nossos corações. Conhecendo cada intenção e súplica silenciosa, confiamos que Tua intercessão nos alcançará as graças que mais necessitamos. Tocada por Teu amor maternal, acolhe cada lágrima, cada suspiro e cada anseio profundo que depositamos aos Teus pés. Que Teu manto protetor nos envolva, abrigando-nos das tormentas da vida e nos conduzindo à paz interior. Que a Tua doce presença esteja sempre ao nosso lado, guiando-nos e auxiliando-nos em nossa jornada rumo à santidade. Nossa Senhora dos milagres, rogai por nós e intercede junto a Teu Filho, Jesus Cristo, por todas as graças que agora colocamos diante de Ti em silêncio. Confiantes em Tua poderosa intercessão, esperamos com fé a manifestação dos milagres que só Tu podes realizar. Agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas e por todos os milagres que já recebemos de Vós. Que nosso louvor e gratidão ecoem eternamente em Teu sagrado nome. Concede-nos a graça de testemunhar Teus milagres em nossa vida cotidiana, para que possamos compartilhar com o mundo o poder do Teu amor e da Tua intercessão. Nossa Senhora dos milagres, abençoa a Igreja e seus líderes, fortalecendo-os em sua missão de proclamar a boa nova e de conduzir os fiéis no caminho da salvação. Ilumina os corações dos governantes, para que busquem a justiça e a paz em suas decisões, promovendo o bem-estar e a dignidade de todos os cidadãos. Pedimos também pela paz no mundo, especialmente nos lugares atormentados por conflitos e violência. Toca os corações endurecidos, para que se convertam à compaixão e à fraternidade, construindo uma sociedade baseada no respeito mútuo e na reconciliação. Nossa Senhora dos milagres, reconhecemos a grandeza da Tua bondade e a generosidade dos Teus favores. Fortalece nossa fé, para que possamos confiar plenamente em Teu poder e em Teu amor maternal. Ajuda-nos a perseverar na oração, mesmo quando o caminho parecer difícil, e a confiar que Tu estás sempre ao nosso lado, nos amparando e nos consolando. Nossa Senhora dos milagres, aceita esta oração como um ato de amor e gratidão. Concede-nos a graça de sermos dignos de receber os milagres que tanto desejamos, conforme a Tua vontade e segundo o plano de Deus para cada um de nós. Que Teu exemplo de humildade, obediência e entrega total a Deus, inspire-nos a vivermos de acordo com a vontade divina, buscando a santidade em todos os momentos de nossa vida. Que Teu amor maternal nos envolva e nos guie em todas as circunstâncias, para que possamos caminhar na luz da fé, na esperança e no amor. Nossa Senhora dos milagres, rogai por nós, interceda por nós e proteja-nos em todos os momentos de nossa vida. Confiantes em Tua poderosa intercessão, entregamos a Ti, nossas súplicas e necessidades, confiando que serás nosso amparo e auxílio constante. Que todos os louvores sejam dados a Deus, por meio de Tua intercessão, agora e para sempre. Amém. Nossa Senhora dos milagres, rogai por nós, Santa Maria, Mãe de Deus, interceda por nós. São José, Pai adotivo de Jesus, rogai por nós. Santos e Santas do Céu, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Virgem dos milagres, venho cheio de confiança a pedir Teu amparo de Mãe e Tua proteção amorosa, Senhora e Rainha da Misericórdia. Como foste protetora nas horas de aflição do povo lusitano, que encontrou em Tua intercessão poderosa o refúgio contra o inimigo, e o remédio de seus males, rogo-te, me assistas em minhas necessidades e proteja, do trono de Teu poder suplicante, aqueles que imploram Teu singular patrocínio. Revigora minha fé, ó Virgem fidelíssima, para que a doutrina de Teu divino Filho, ilumine sempre minha vida, e possa com o testemunho de minhas boas obras, fazer triunfar no mundo o reino de Cristo crucificado. Peço-te ainda, que Teu amoroso coração incendeie no meu, a chama do amor fraterno, que me faça ser mais irmão para com meus próximos e semeie o amor e o bem, neste mundo carregado de ódios, males e rancores. Se sempre minha esperança nas lutas diárias, nas que devo realizar por toda a minha vida, pela senda rumo à Pátria do Céu, e que por Tua materna proteção, receba o prêmio de minha lealdade de Filho de Deus, na ditosa Pátria em que Tu és Rainha e Soberana. Nossa Senhora dos Milagres, rogai por nós. Deus Todo-Poderoso, que na Sua infinita misericórdia por nós, escolhestes Maria entre todas as mulheres para ser a Mãe do Salvador. Ela que pesou na cabeça da serpente, a nova mulher, que nos mostra todos os dias Seu Filho Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. Hoje recorremos a vós, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, para interceder ao Seu Filho Jesus Cristo, como nas bodas de cana da Galileia, onde Jesus realizou o Seu primeiro milagre. Nós te pedimos, ó Mãe, em nome de Jesus, para que Seu Filho possa agir com toda força e poder, e concede-nos essa graça que tanto preciso conforme a Sua vontade, para que restabelecido este problema que confiamos a vós, possamos dar glória a Deus, hoje e sempre. Amém. Nossa Senhora dos Milagres, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora, concede-me meu milagre que peço com muita fé neste momento. Me ajude a alcançar essa graça, em nome de Seu Filho Jesus. Ó amada e poderosa Mãe, dirijo-me a Ti com um coração cheio de fé e esperança, buscando Tua intercessão em minha vida. Reconheço Tua bondade e poder, sabendo que és capaz de realizar milagres em todas as áreas da minha existência. Nossa Senhora dos Milagres, neste momento de dificuldade, peço-te um milagre urgente em minha vida. Rogo por Tua intercessão para que eu possa experimentar a manifestação do Teu amor e do poder de Deus em minha vida. Nas minhas finanças, ó Mãe Celestial, imploro-te que intervenhas e tragas prosperidade e abundância. Conheces as preocupações e as necessidades financeiras que enfrento. Peço-te que ilumines o meu caminho, abrindo portas de oportunidade e provendo todas as minhas necessidades materiais. Livra-me das dívidas e concede-me a sabedoria para administrar com responsabilidade os recursos que me são confiados. Nossa Senhora dos Milagres, rogo pela Tua intercessão em relação à minha saúde. Concede-me a cura física, emocional e espiritual necessária, para que eu possa desfrutar de uma vida plena e saudável. Peço-te que restaures qualquer doença ou enfermidade que me aflige, trazendo alívio e bem-estar ao meu corpo, mente e espírito. Que eu possa experimentar a Tua presença curadora e a força do Espírito Santo em cada aspecto da minha saúde. Ó Maria, Mãe compassiva, estende Tua proteção sobre mim e livra-me de toda feitiçaria, bruxaria, mal-olhado e influências negativas. Que o Teu manto de luz me envolva, afastando todas as forças do mal e guiando-me para a segurança e a paz. Confio na Tua intercessão para me livrar de todos os laços que me prendem e impedem meu progresso e felicidade. Nossa Senhora dos Milagres, rogo por Tua poderosa intercessão na minha busca por emprego. Concede-me a oportunidade de encontrar um trabalho digno e satisfatório, onde eu possa usar meus talentos e contribuir para o bem comum. Abre as portas do emprego para mim, ó Mãe amorosa, e guia-me para o caminho certo. Ajuda-me a encontrar estabilidade financeira e realização profissional, conforme a vontade de Deus. Além disso, Nossa Senhora dos Milagres, peço a Tua intercessão em todas as áreas da minha vida. Concede-me sabedoria nas decisões que devo tomar, paz nos relacionamentos, Deus, força para superar desafios e graça para viver uma vida de virtude e santidade. Que eu possa experimentar a Tua presença constante em todos os aspectos da minha vida. Confio em Teu amor maternal e na Tua poderosa intercessão, ó Nossa Senhora dos Milagres. Peço-te que atendas minhas súplicas, e que por Tua misericórdia, concedas-me os milagres que tanto necessito. Ajuda-me a permanecer confiante e perseverante, sabendo que estás ao meu lado em todos os momentos. Nossa Senhora dos Milagres, agradeço-te, do fundo do meu coração, por Tua intercessão poderosa e amorosa em minha vida. Agradeço-te antecipadamente pelos milagres que sei que realizarás, confiando na Tua misericórdia e no Teu amor incondicional. Nossa Senhora dos Milagres, rogo também por todas as pessoas que estão passando por situações semelhantes às minhas. Peço-te que estendas Tua mão protetora sobre elas, concedendo-lhes a força e a esperança necessárias para enfrentar seus desafios. Que Tua intercessão alcance a todos os que buscam o Teu auxílio, trazendo-lhes consolo, cura e solução para suas necessidades. Ó Maria, Mãe de bondade infinita, peço-te que me ajudes a fortalecer minha fé e confiança em Deus. Ajuda-me a compreender, que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está comigo, conduzindo-me e guiando-me segundo Sua vontade amorosa. Que eu possa entregar todos os meus fados a Ele, sabendo que Ele é o verdadeiro provedor de todas as coisas. Nossa Senhora dos Milagres, conceda-me a graça de imitar Tua humildade, Teu amor e Tua obediência a Deus. Que eu possa seguir Teus passos e viver em conformidade com a vontade divina, confiando, que por meio da Tua intercessão, alcançarei os milagres que tanto almejo. Por fim, Nossa Senhora dos Milagres, consagro-me inteiramente a Ti. Aceita minha vida, meus anseios, minhas esperanças e minhas dificuldades. Guia-me sempre para mais perto de Jesus, Teu amado Filho, e ajuda-me a amar e servir a Deus e ao próximo, de todo o coração. Nossa Senhora dos Milagres, rogai por nós, intercedei por nós e protegei-nos em todos os momentos de nossas vidas. Que a Tua bênção materna nos acompanhe e nos fortaleça sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora dos Milagres, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó poderosa e bondosa Nossa Senhora dos Milagres, humildemente nos aproximamos de Ti, neste momento de oração fervorosa. Reconhecemos Tua presença amorosa, e Te imploramos que derrames Tuas bênçãos sobre nós. Mãe Celestial, Tu que és o farol de esperança em meio à escuridão, o refúgio seguro nos momentos de tempestade e a consoladora das almas aflitas, escuta a voz de Teus filhos que clamam por Tua intercessão. Sabemos que és capaz de realizar prodígios e milagres em nossas vidas, e por isso depositamos em Ti toda a nossa confiança. Nossa Senhora dos Milagres, és a estrela radiante que guia nossos passos e nos conduz a Jesus, Teu amado Filho. Com Tua doce intercessão, pedimos que estejas ao nosso lado em cada momento de nossa jornada terrena. Concede-nos a força para superar as provações, a sabedoria para fazer as escolhas corretas e a coragem para enfrentar os desafios que surgirem em nosso caminho. Ó Mãe interna e misericordiosa, rogamos por Tua proteção sobre nossas famílias. Cuida dos nossos entes queridos, afasta deles todo o mal, e guia-os no caminho da virtude. Ampara os doentes com Tuas mãos amorosas, trazendo-lhes alívio e cura. Consola os corações partidos, levando-lhes a paz que somente Tu podes conceder. Maria, modelo de fé e obediência, ensina-nos a nos rendermos completamente à vontade de Deus. Que possamos aprender de Ti, a sermos pacientes, humildes e perseverantes em nossa jornada espiritual. Ajuda-nos a compreender que os milagres nem sempre ocorrem como esperamos, mas que a Tua presença constante em nossas vidas nos fortalece e nos conduz à verdadeira felicidade. Nossa Senhora dos Milagres, olha com compaixão para todas as necessidades que trazemos em nossos corações. Conhecendo cada intenção e súplica silenciosa, confiamos que Tua intercessão nos alcançará as graças que mais necessitamos. Tocada por Teu amor maternal, acolhe cada lágrima, cada suspiro e cada anseio profundo que depositamos aos Teus pés. Que Teu manto protetor nos envolva, abrigando-nos das tormentas da vida e nos conduzindo à paz interior. Que a Tua doce presença esteja sempre ao nosso lado, guiando-nos e auxiliando-nos em nossa jornada rumo à santidade. Nossa Senhora dos Milagres, rogai por nós e intercede junto a Teu Filho, Jesus Cristo, por todas as graças que agora colocamos diante de Ti em silêncio. Confiantes em Tua poderosa intercessão, esperamos com fé a manifestação dos milagres que só Tu podes realizar. Agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas e por todos os milagres que já recebemos de Vós. Que nosso louvor e gratidão ecoem eternamente em Teu sagrado nome. Concede-nos a graça de testemunhar Teus milagres em nossa vida cotidiana, para que possamos compartilhar com o mundo o poder do Teu amor e da Tua intercessão. Nossa Senhora dos Milagres, abençoa a Igreja e seus líderes, fortalecendo-os em sua missão de proclamar a boa nova, e de conduzir os fiéis no caminho da salvação. Ilumina os corações dos governantes, para que busquem a justiça e a paz em suas decisões, promovendo o bem-estar e a dignidade de todos os cidadãos. Pedimos também pela paz no mundo, especialmente nos lugares atormentados por conflitos e violência. Toca os corações endurecidos, para que se convertam à compaixão e à fraternidade, construindo uma sociedade baseada no respeito mútuo e na reconciliação. Nossa Senhora dos Milagres, reconhecemos a grandeza da Tua bondade e a generosidade dos Teus favores. Fortalece nossa fé, para que possamos confiar plenamente em Teu poder e em Teu amor maternal. Ajuda-nos a perseverar na oração, mesmo quando o caminho parecer difícil, e a confiar que Tu estás sempre ao nosso lado, nos amparando e nos consolando. Nossa Senhora dos Milagres, aceita esta oração como um ato de amor e gratidão. Concede-nos a graça de sermos dignos de receber os milagres que tanto desejamos, conforme a Tua vontade e segundo o plano de Deus para cada um de nós. Que Teu exemplo de humildade, obediência e entrega total a Deus, inspire-nos a vivermos de acordo com a vontade divina, buscando a santidade em todos os momentos de nossa vida. Que Teu amor maternal nos envolva e nos guie em todas as circunstâncias, para que possamos caminhar na luz da fé, na esperança e no amor. Nossa Senhora dos Milagres, rogai por nós, interceda por nós e proteja-nos em todos os momentos de nossa vida. Confiantes em Tua poderosa intercessão, entregamos a Ti, nossas súplicas e necessidades, confiando que serás nosso amparo e auxílio constante. Que todos os louvores sejam dados a Deus, por meio de Tua intercessão, agora e para sempre. Amém. Nossa Senhora dos Milagres, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, interceda por nós. São José, Pai Adotivo de Jesus, rogai por nós. Santos e Santas do Céu, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Virgem dos Milagres, venho cheio de confiança a pedir Teu amparo de Mãe e Tua proteção amorosa, Senhora e Rainha da Misericórdia. Como foste protetora nas horas de aflição do povo lusitano, que encontrou em Tua intercessão poderosa o refúgio contra o inimigo, e o remédio de seus males, rogo-te, me assistas em minhas necessidades e proteja, do trono de Teu poder suplicante, aqueles que imploram Teu singular patrocínio. Revigora minha fé, ó Virgem Fidelíssima, para que a doutrina de Teu divino Filho ilumine sempre minha vida, e possa com o testemunho de minhas boas obras, fazer triunfar no mundo o reino de Cristo crucificado. Peço-te ainda, que Teu amoroso coração incendeie no meu, a chama do amor fraterno, que me faça ser mais irmão para com meus próximos e semeie o amor e o bem, neste mundo carregado de ódios, males e rancores. Sê sempre minha esperança nas lutas diárias, nas que devo realizar por toda a minha vida, pela senda rumo à Pátria do Céu, e que por Tua materna proteção, receba o prêmio de minha lealdade de Filho de Deus, na ditosa Pátria em que Tu és Rainha e Soberana. Nossa Senhora dos Milagres, rogai por nós! Deus Todo-Poderoso, que na Sua infinita misericórdia por nós, escolhestes Maria entre todas as mulheres para ser a Mãe do Salvador. Ela que pesou na cabeça da serpente, a nova mulher, que nos mostra todos os dias Seu Filho Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor. Hoje recorremos a vós, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, para interceder ao Seu Filho Jesus Cristo, como nas bodas de cana da Galileia, onde Jesus realizou o Seu primeiro milagre. Nós te pedimos, ó Mãe, em nome de Jesus, para que Seu Filho possa agir com toda força e poder, e concede-nos essa graça que tanto preciso conforme a Sua vontade, para que, restabelecido este problema que confiamos a vós, possamos dar glória a Deus, hoje e sempre. Amém. Nossa Senhora dos Milagres, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora, concede-me meu milagre que peço com muita fé neste momento. Me ajude a alcançar essa graça, em nome de Seu Filho Jesus. Ó amada e poderosa Mãe, dirijo-me a Ti com um coração cheio de fé e esperança, buscando Tua intercessão em minha vida. Reconheço Tua bondade e poder, sabendo que és capaz de realizar milagres em todas as áreas da minha existência. Nossa Senhora dos Milagres, neste momento de dificuldade, peço-Te um milagre urgente em minha vida. Rogo por Tua intercessão para que eu possa experimentar a manifestação do Teu amor e do poder de Deus em minha vida. Nas minhas finanças, ó Mãe Celestial, imploro-Te que intervenhas e tragas prosperidade e abundância. Conheces as preocupações e as necessidades financeiras que enfrento. Peço-Te que ilumines o meu caminho, abrindo portas de oportunidade e provendo todas as minhas necessidades materiais. Livra-me das dívidas e concede-me a sabedoria para administrar com responsabilidade os recursos que me são confiados. Nossa Senhora dos Milagres, rogo pela Tua intercessão em relação à minha saúde. Concede-me a cura física, emocional e espiritual necessária, para que eu possa desfrutar de uma vida plena e saudável. Peço-Te que restaures qualquer doença ou enfermidade que me aflige, trazendo alívio e bem-estar ao meu corpo, mente e espírito. Que eu possa experimentar a Tua presença curadora e a força do Espírito Santo em cada aspecto da minha saúde. Ó Maria, Mãe compassiva, estende Tua proteção sobre mim e livra-me de toda feitiçaria, bruxaria, mal-olhado e influências negativas. Que o Teu manto de luz me envolva, afastando todas as forças do mal e guiando-me para a segurança e a paz. Confio na Tua intercessão para me livrar de todos os laços que me prendem e impedem meu progresso e felicidade. Nossa Senhora dos Milagres, rogo por Tua poderosa intercessão na minha busca por emprego. Concede-me a oportunidade de encontrar um trabalho digno e satisfatório, onde eu possa usar meus talentos e contribuir para o bem comum. Abre as portas do emprego para mim, ó Mãe amorosa, e guia-me para o caminho certo. Ajuda-me a encontrar estabilidade financeira e realização profissional, conforme a vontade de Deus. Além disso, Nossa Senhora dos Milagres, peço a Tua intercessão em todas as áreas da minha vida. Concede-me sabedoria nas decisões que devo tomar, paz nos relacionamentos, força para superar desafios e graça para viver uma vida de virtude e santidade. Que eu possa experimentar a Tua presença constante em todos os aspectos da minha vida. Confio em Teu amor maternal e na Tua poderosa intercessão, ó Nossa Senhora dos Milagres. Peço-te que atendas minhas súplicas, e que por Tua misericórdia, concedas-me os milagres que tanto necessito. Ajuda-me a permanecer confiante e perseverante, sabendo que estás ao meu lado em todos os momentos. Nossa Senhora dos Milagres, agradeço-te, do fundo do meu coração, por Tua intercessão poderosa e amorosa em minha vida. Agradeço-te antecipadamente pelos milagres que sei que realizarás, confiando na Tua misericórdia e no Teu amor incondicional. Nossa Senhora dos Milagres, rogo também por todas as pessoas que estão passando por situações semelhantes às minhas. Peço-te que estendas Tua mão protetora sobre elas, concedendo-lhes a força e a esperança necessárias para enfrentar seus desafios. Que Tua intercessão alcance a todos os que buscam o Teu auxílio, trazendo-lhes consolo, cura e solução para suas necessidades. Ó Maria, Mãe de bondade infinita, peço-te que me ajudes a fortalecer minha fé e confiança em Deus. Ajuda-me a compreender que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está comigo, conduzindo-me e guiando-me segundo Sua vontade amorosa. Que eu possa entregar todos os meus fados a Ele, sabendo que Ele é o verdadeiro provedor de todas as coisas. Nossa Senhora dos Milagres, conceda-me a graça de imitar Tua humildade, Teu amor e Tua obediência a Deus. Que eu possa seguir Teus passos e viver em conformidade com a vontade divina, confiando, que por meio da Tua intercessão, alcançarei os milagres que tanto almejo. Por fim, Nossa Senhora dos Milagres, consagro-me inteiramente a Ti. Aceita minha vida, meus anseios, minhas esperanças e minhas dificuldades. Guia-me sempre para mais perto de Jesus, Teu amado Filho, e ajuda-me a amar e servir a Deus e ao próximo, de todo o coração. Nossa Senhora dos Milagres, rogai por nós, intercedei por nós e protegei-nos em todos os momentos de nossas vidas. Que a Tua bênção materna nos acompanhe e nos fortaleça sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora dos Milagres, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó poderosa e bondosa Nossa Senhora dos Milagres, humildemente nos aproximamos de Ti, neste momento de oração fervorosa. Reconhecemos Tua presença amorosa, e Te imploramos que derrames Tuas bênçãos sobre nós. Mãe Celestial, Tu que és o farol de esperança em meio à escuridão, o refúgio seguro nos momentos de tempestade e a consoladora das almas aflitas, escuta a voz de Teus filhos que clamam por Tua intercessão. Sabemos que és capaz de realizar prodígios e milagres em nossas vidas, e por isso depositamos em Ti toda a nossa confiança. Nossa Senhora dos Milagres, és a estrela radiante que guia nossos passos e nos conduz a Jesus, Teu amado Filho. Com Tua doce intercessão, pedimos que estejas ao nosso lado em cada momento de nossa jornada terrena. Concede-nos a força para superar as provações, a sabedoria para fazer as escolhas corretas e a coragem para enfrentar os desafios que surgirem em nosso caminho. Ó Mãe interna e misericordiosa, rogamos por Tua proteção sobre nossas famílias. Cuida dos nossos entes queridos, afasta deles todo o mal, e guia-os no caminho da virtude. Ampara os doentes com Tuas mãos amorosas, trazendo-lhes alívio e cura. Consola os corações partidos, levando-lhes a paz que somente Tu podes conceder. Maria, modelo de fé e obediência, ensina-nos a nos rendermos completamente à vontade de Deus. Que possamos aprender de Ti, a sermos pacientes, humildes e perseverantes em nossa jornada espiritual. Ajuda-nos a compreender que os milagres nem sempre ocorrem como esperamos, mas que a Tua presença constante em nossas vidas nos fortalece e nos conduz à verdadeira felicidade. Nossa Senhora dos milagres, olha com compaixão para todas as necessidades que trazemos em nossos corações. Conhecendo cada intenção e súplica silenciosa, confiamos que Tua intercessão nos alcançará as graças que mais necessitamos. Tocada por Teu amor maternal, acolhe cada lágrima, cada suspiro e cada anseio profundo que depositamos aos Teus pés. Que Teu manto protetor nos envolva, abrigando-nos das tormentas da vida e nos conduzindo à paz interior. Que a Tua doce presença esteja sempre ao nosso lado, guiando-nos e auxiliando-nos em nossa jornada rumo à santidade. Nossa Senhora dos milagres, rogai por nós e intercede junto a Teu Filho, Jesus Cristo, por todas as graças que agora colocamos diante de Ti em silêncio. Confiantes em Tua poderosa intercessão, esperamos com fé a manifestação dos milagres que só Tu podes realizar. Agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas e por todos os milagres que já recebemos de Vós. Que nosso louvor e gratidão ecoem eternamente em Teu sagrado nome. Concede-nos a graça de testemunhar Teus milagres em nossa vida cotidiana, para que possamos compartilhar com o mundo o poder do Teu amor e da Tua intercessão. Nossa Senhora dos milagres, abençoa a Igreja e seus líderes, fortalecendo-os em sua missão de proclamar a boa nova e de conduzir os fiéis no caminho da salvação. Ilumina os corações dos governantes, para que busquem a justiça e a paz em suas decisões, promovendo o bem-estar e a dignidade de todos os cidadãos. Pedimos também pela paz no mundo, especialmente nos lugares atormentados por conflitos e violência. Toca os corações endurecidos, para que se convertam à compaixão e à fraternidade, construindo uma sociedade baseada no respeito mútuo e na reconciliação. Nossa Senhora dos milagres, reconhecemos a grandeza da Tua bondade e a generosidade dos Teus favores. Fortalece nossa fé, para que possamos confiar plenamente em Teu poder e em Teu amor maternal. Ajuda-nos a perseverar na oração, mesmo quando o caminho parecer difícil, e a confiar que Tu estás sempre ao nosso lado, nos amparando e nos consolando. Nossa Senhora dos milagres, aceita esta oração como um ato de amor e gratidão. Concede-nos a graça de sermos dignos de receber os milagres que tanto desejamos, conforme a Tua vontade e segundo o plano de Deus para cada um de nós. Que Teu exemplo de humildade, obediência e entrega total a Deus, inspire-nos a vivermos de acordo com a vontade divina, buscando a santidade em todos os momentos de nossa vida. Que Teu amor maternal nos envolva e nos guie em todas as circunstâncias, para que possamos caminhar na luz da fé, na esperança e no amor. Nossa Senhora dos milagres, rogai por nós, interceda por nós e proteja-nos em todos os momentos de nossa vida. Confiantes em Tua poderosa intercessão, entregamos a Ti nossas súplicas e necessidades, confiando que serás nosso amparo e auxílio constante. Que todos os louvores sejam dados a Deus, por meio de Tua intercessão, agora e para sempre. Amém. Nossa Senhora dos milagres, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, interceda por nós. São José, Pai adotivo de Jesus, rogai por nós. santos e santas do céu, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó amada e poderosa Mãe, dirijo-me a Ti com um coração cheio de fé e esperança, buscando Tua intercessão em minha vida. Reconheço Tua bondade e poder, sabendo que és capaz de realizar milagres em todas as áreas da minha existência. Nossa Senhora dos milagres, neste momento de dificuldade, peço-te um milagre urgente em minha vida. Rogo por Tua intercessão para que eu possa experimentar a manifestação do Teu amor e do poder de Deus em minha vida. Nas minhas finanças, ó Mãe Celestial, imploro-te que intervenhas e tragas prosperidade e abundância. Conheces as preocupações e as necessidades financeiras que enfrento. Peço-te que ilumines o meu caminho, abrindo portas de oportunidade e provendo todas as minhas necessidades materiais. Livra-me das dívidas, e concede-me a sabedoria para administrar com responsabilidade os recursos que me são confiados. Nossa Senhora dos milagres, rogo pela Tua intercessão em relação à minha saúde. Concede-me a cura física, emocional e espiritual necessária, para que eu possa desfrutar de uma vida plena e saudável. Peço-te que restaures qualquer doença ou enfermidade que me aflige, trazendo alívio e bem-estar ao meu corpo, mente e espírito. Que eu possa experimentar a Tua presença curadora e a força do Espírito Santo em cada aspecto da minha saúde. Ó Maria, Mãe compassiva, estende Tua proteção sobre mim, e livra-me de toda feitiçaria, bruxaria, mal-olhado e influências negativas. Que o Teu manto de luz me envolva, afastando todas as forças do mal, e guiando-me para a segurança e a paz. Confio na Tua intercessão para me livrar de todos os laços que me prendem e impedem meu progresso e felicidade. Nossa Senhora dos milagres, rogo por Tua poderosa intercessão na minha busca por emprego. Concede-me a oportunidade de encontrar um trabalho digno e satisfatório, onde eu possa usar meus talentos e contribuir para o bem comum. Abre as portas do emprego para mim, ó Mãe amorosa, e guia-me para o caminho certo. Ajuda-me a encontrar estabilidade financeira e realização profissional, conforme a vontade de Deus. Além disso, Nossa Senhora dos milagres, peço a Tua intercessão em todas as áreas da minha vida. Concede-me sabedoria nas decisões que devo tomar, paz nos relacionamentos, força para superar desafios e graça para viver uma vida de virtude e santidade. Que eu possa experimentar a Tua presença constante em todos os aspectos da minha vida. Confio em Teu amor maternal e na Tua poderosa intercessão, ó Nossa Senhora dos milagres. Peço-te que atendas minhas súplicas, e que por Tua misericórdia, concedas-me os milagres que tanto necessito. Ajuda-me a permanecer confiante e perseverante, sabendo que estás ao meu lado em todos os momentos. Nossa Senhora dos milagres, agradeço-te, do fundo do meu coração, por Tua intercessão poderosa e amorosa em minha vida. Agradeço-te antecipadamente pelos milagres que sei que realizarás, confiando na Tua misericórdia e no Teu amor incondicional. Nossa Senhora dos milagres, rogo também por todas as pessoas que estão passando por situações semelhantes às minhas. Peço-te que estendas Tua mão protetora sobre elas, concedendo-lhes a força e a esperança necessárias para enfrentar seus desafios. Que Tua intercessão alcance a todos os que buscam o Teu auxílio, trazendo-lhes consolo, cura e solução para suas necessidades. Ó Maria, Mãe de bondade infinita, peço-te que me ajudes a fortalecer minha fé e confiança em Deus. Ajuda-me a compreender que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está comigo, conduzindo-me e guiando-me segundo Sua vontade amorosa. Que eu possa entregar todos os meus fados a Ele, sabendo que Ele é o verdadeiro provedor de todas as coisas. Nossa Senhora dos milagres, conceda-me a graça de imitar Tua humildade, Teu amor e Tua obediência a Deus. Que eu possa seguir Teus passos e viver em conformidade com a vontade divina, confiando que, por meio da Tua intercessão, alcançarei os milagres que tanto almejo. Por fim, Nossa Senhora dos milagres, consagro-me inteiramente a Ti. Aceita minha vida, meus anseios, minhas esperanças e minhas dificuldades. Guia-me sempre para mais perto de Jesus, Teu amado Filho, e ajuda-me a amar e servir a Deus e ao próximo, de todo o coração. Nossa Senhora dos milagres, rogai por nós, intercedei por nós e protegei-nos em todos os momentos de nossas vidas. Que a Tua bênção materna nos acompanhe e nos fortaleça sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora dos milagres, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigada por nos acompanhar até o final. Ouça pelo menos uma vez no dia. Esperamos e confiamos, que com essa oração todos que escutaram, consiga seu milagre atendido rapidamente. Peço-te, que siga nosso canal, onde estaremos postando mais orações a cada dia. Ajude-nos a levar a palavra de Deus a mais pessoas, deixando seu like e compartilhando este vídeo. Até breve, e que Deus coloque a virtude em cada um de vocês.